Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na Ariad, galera, estamos aqui pra trazer mais um episódio de GTA V Vida do Crime. Galera, é o seguinte, deixa aquele like, beleza? Clique no joinha aí pra fortalecer. Vamos bater aqui 15 mil likes, mano, eu conto com vocês pra gente bater essa meta, eu sei que a gente consegue. É só todo mundo clicar no joinha aí, beleza? E se inscreva pra gente chegar aos 2 milhões, mano. De cada 10 pessoas que assistem o canal, 4 não são inscritas, beleza? Só 60% da minha audiência que é inscrito. Então, galera, se inscreva aí, mano. Vamos fortalecer aí, eu tô fazendo minha parte aqui, ó. Tô fazendo vídeo, criando conteúdo pra vocês, então me ajude também, beleza? Deixa aquele likezão e se inscreva aí pra fortalecer. Compartilha aí o vídeo pra alguém que ainda não conhece o canal, mano, que a pessoa talvez possa gostar. Então compartilha aí o WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, mano. Já tá ajudando pra caramba, beleza? E o negócio é o seguinte, galera. Vamos aqui começar mais um episódio da série Vida do Crime que vocês gostam tanto, beleza? E eu quero lembrar que os vídeos de meio-dia e 3 horas estão muito engraçados. Tá com um novo formato, beleza? Edição com meme, mano. Tá muito engraçado. Se você não gosta de assistir esses vídeos, passem lá, mano, nos vídeos lá de meio-dia e 15h30. Pra você assistir, mano. Eu tenho certeza. Dá uma oportunidade. Eu tenho certeza que vocês irão gostar pra caramba dos vídeos de meio-dia e 15h30, beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E bora pro vídeo. Caraca, doidão. Que merda, velho. Na moral, comprar pão. Fui comprar pão. Entendeu? Aquela padaria ali, mano, da Darlena, não tem pão, não tem nada, velho. Fui comprar pão ali também, não tinha. O que esse povo tá arrumando, velho? Olha aí. Seis e meia da manhã e nada de pão. Tá ficando doido, velho. Agora eu tenho que ficar indo lá pro meu posto, lá. Oi, menor. Qual foi? Ô, doidão. É, doutor. E aí, mano? Tô te procurando, bro. É, marmita. Qual foi, doidão? Não dá ideia. Aí, tem uma rapaziadinha esperando você lá na porta, lá, ó. Tá doido? Lá na minha casa? Lá na sua casa. Tá cheio de carro lá. Minha moto também. Oxe, vamos lá. O que você tá fazendo aqui, mano? Os caras falaram que... Eu tava te procurando aqui, mano. Desde ontem, depois daquela fuga lá. Pô, você não tá dando ideia na Darlene, não. Vou ficar bolado, hein, velho. Furar meu olho. Tá ligado, né? Não, tá louco. É porque você não sai dali, né? Eu fui lá ver, né? Ah, pô. Como é que você acha que eu vou sair dali? Jamais, filho. Jamais. Já viu lá sem roupa? Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre porque é só mulher, né? Se não fosse... Não, não é minha mulher, tá ligado? Eu tô ficando, mano. Tô ficando sem compromisso. O que esses caras que é, mano? Você sabe? Não sei, não. Só sei que o feijão tá aí. Ah, velho. Feijão é mó chato. Papo é, meu nó. Papo é, mano. Manda o papo, mano. Qual é a situação? Beleza aí. Beleza. Aí, mano, seguinte. Tocou uma ideia contigo aí, demorou? Chega aí. Rapaz, esse bicho fala manso, né? Pera aí, pera aí, galera. Dá ideia. Chega aí. É, mano. Seguinte. Sobre aquele esquema lá que vocês fizeram, tá ligado? Dá droga? Sim. Vocês arriscaram pra caralho, hein, mano? O Cascão já tinha aportado a missão já, tá ligado? E se vocês foram lá... Mas tipo assim, mano. Representaram, tá ligado? O Cascão gostou aí. O Cascão gostou apesar de ter abortado a missão, de ter cancelado lá e pá. Mas se vocês foram lá, eles fizeram o bagulho, entendeu? Mas ele fortaleceu no final das contas. Porque vocês fortaleceram mesmo, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. É isso que a gente queria, tá ligado? Deu um crédito, mano. Pois é, ele achou bom, mano. Ele achou bom porque duplicou a grana aí, né? Vocês pegaram lá a droga e pá. Pegamos droga pra caramba ali. Devia ter uns 100kg, né, velho? Então, fortaleceram pra caralho aí, comunidade, tá ligado? Uhum. Então, só que curtiu aí, mano. Mas fica esperto, mano. Não faz isso mais, não. Tá ligado? Pode crer. Não vai na loucura, não. Porque eles só podem dar uma merda pra tu aí, tá ligado? Não, não. Porque eu tinha vacilado aí umas três vezes. Aí eu fui e queria dar um crédito, tá ligado? Não, tô ligado, velho. Cara, aí da hora, gente. Mas pelo menos eu penso no final da conta, tá ligado? Pode crer então, mano. Pode crer então. Não, vou ficar na contenção aí. Tá de boa, tá ligado? Cascota nas dúvidas aí, cara. Ô, dois, para de acelerar essa moto aí, velho. Tô conversando aqui, doidão. Tá gastando aí, ô. Vou mostrar pros caras aqui. Vai mostrar. O cara tá tirando, velho. Vou mostrar pra você pegar. Vem, então, mano. Cascota nas dúvidas aí com essa grana, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Qualquer coisa, tá bom ver um negocinho pra vocês aí depois. Demorou. Demorou, demorou. Não pode ficar na paz. Bora aí, rapaziada. Pode crer, velho. Falou, mano. Até mais. Falou. Valeu aí, abacate. Abacate. Esse cara é doido. Nossa ideia desses caras, mano. Ih, pegou esse XRI aqui, mano? Peguei. Isso daqui é louco, hein, pai. Caraca, tá um monstro, hein, viado. Pinhão aí, dá um pinho aí pra você ver. Será que dá pra dar um grau? Lógico que dá. Ó, ó. Caralho, aí sim, mano. Fiquei na minha época de bike, mano, ó, ó. Essa sobe bruta, hein. Caraca, mano. XRI zona tá bolada, 300. Dá pra dar fuga, mano, ó. Louca demais, viado. E aí, na moral. Aí agora, imagina, 66 XRI. Não fala nisso, cadê 66, viado? Ela tá lá no austino. Minha não, né? Eu peguei aquilo ali do movimento e não entreguei até hoje, viado. Não entreguei até hoje. Tá lá no austino, viado, arrumando. Tô ligado. Acho que eu vou ficar com essa XRI. Ah, escatotina? Tô zoando, velho. Tô zoando. Mas aí, lá no movimento deve ter outra dessa aí. Qualquer coisa não é passar fita nenhuma pra mim, viado. Gostei de XRI aí. Ela é filé pra dar fuga. Você viu como é que ela curva, viado? Ela é... A XT zona não curva assim não, tá ligado? Essa daqui é só grau e corte, velho. Aí sim. Aí sim. Cuidado, mano. Cuidado. Ó a marmita, mano, andando no grau, mano. Os caras deixaram os carros aqui, os caras. Você viu? Já bota aí, doido. Deixa o doido aí, mano. Olha só as ideias. Calma aí, calma aí, calma aí, doido. Aí, você viu? Os caras deixaram os carros aí, mano. Esses caras são doidões. Será que eles vão ficar por aqui na redondeza? Oxe, os caras vêm de carro, de longe, deixa o barato aí. Esses caras estão doidão, mano. Na moral, esses caras ultimamente estão meio, tá ligado? Meio parasitão, viado. Esse feijão aí, ele veio dar os parabéns, viado. Que a gente foi fazer a parada lá. Agora ele... Agora ele cai, né? Só que ele falou que não é pra gente fazer isso de novo, não. Tá ligado? Que pode dar merda. Então, aí, ele deixou isso quieto, mano. É, apesar que foi arriscado pra nós, né, viado? Foi arriscado, foi arriscado, mano. O negócio é esse aí, mano. Aí, mano. Na moral, o negócio é o seguinte. Eu acho que eu vou ficar com essa cidade aí só. Pera aí, doidão. O que tá acontecendo? Tá quebrado aqui. Ixi, mano. Tem alguém ali. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe aqui, sobe aqui. Tá pegando ali, viado. Essa porra aí, doidão. Conta a mão aí. Colê, 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 colê. Como é que você cola aqui na quebrada assim, tio? Tá maluco, mano? Pera aí, pera aí, viado. Pera aí, pera aí, viado. Pera aí, pera aí, viado. Eu conheço, 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 conheço. Pode crer, pode crer, pode crer, pode deixar comigo aqui. Eu conheço, conheço, tá de boa. Demorou. Quase leva um tiro na testa aí, o comédio. De modo feio. Desculpa aí, desculpa aí, mano. Demorou, demorou. Que isso, doidão? Você vai invadir a favela assim, tá doidão? Quer morrer? Não dá nem atenção, doido. Calma aí, mano. Eu vim cá. Você lembra que eu falei que você tava devendo uma? Hum, velho. Vai ficar cobrando, viado? Você tá dentro da favela, vai ficar cobrando? Não, não vou te cobrar dinheiro, não, rapaz. Qual a ajuda aí? Precidou só ajuda pra fazer um esquema aí. Que esquema, parceiro? Assaltar um carro forte, parceiro. Calma aí, barbito. Esse cara é doido, pô. Assaltar um carro forte, você é doidão, rapaz. A gente não tem equipamento pra isso não, viado. Rapaz, eu tenho. Eu tenho. Aqui no... Aqui no... Aqui tem de tudo que você precisar. Do que você pensa até aqui dentro. O menor pegou o jeito. Oxi, calma aí. Aí, doidão, na moral. E deixa eu te falar. E aí? Vamos conversar em outro lugar, entendeu? Porque se o Cascão souber que eu tô fechando com você aí pra poder te ajudar nessas paradas, vai dar merda pra mim, tá ligado? Você salvou minha vida. Eu sou agradecido. Vou te pagar, entendeu? Em forma de... Em forma de trabalho. Vou te pagar. Só que ninguém pode saber disso não, entendeu? Vai demorar. Você quer ir então? Vamos juntos aí? Eu vou te seguindo. Eu vou te seguindo. Ô, marmita. Chega e cola aí. Cola aí, marmita. Vambora, mano. Vamos seguir esse cara aí. Caraca, esse cara tem um monte de carro. Olha o carro desse cara aí, mano. O cara tem uma loja de arma, viado. Deve vender pra caramba, tá ligado? Gostou da XR, né? Porra, dá uma hora, viado. Você tem que ver a visão, viado. É igual, mas deixa eu olhar pra cá, mano. Tá vindo um carro ali. Vamos conseguir esse cara aí. Mas pega mais uma. Ô, imagina uma XR branca, viado. Branca tem, eu acho. Brancona. Imagina uma brancona, mano. Ó, segura aí, viado. Cuidado. Essa aqui é do movimento, viado. Essa aqui é da fuga, viado. Dá pra ficar ligado? A moto aqui é luxo, doidão. Caraca, mas aí. Vamos seguir esse cara aí, mano. Eu tô curioso pra saber. Aí, marmita. Deixa eu te falar. O cara salvou a nossa vida, tá ligado? Então a gente não pode deixar ele na mão, viado. Não pode deixar ele na mão. Mas o Cascão também não pode saber, não, viado. O Cascão não pode saber que a gente tá ajudando ele, não, viado. Vai ficar embaçado. Vai ficar embaçado. Vai ficar embaçado, mano. Mas tá de boa. Vamos lá seguir ele lá. Vamos ver o que ele quer, mano. Bate. Os caras parou aqui, mano. Os caras vão matar a nós. Qual foi, doidão? Os caras vão matar a nós aqui, ó. A peça aqui. Qual foi? Não, rapaziada. É o seguinte, vou falar pra vocês. É... Então. Eu falei pra vocês que eu tinha uns equipamentos, né? E aí, ô, 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 marmita. Chega mais, chega mais aqui. Eu tenho uns equipamentos, já tá te conversando aqui já, marmita. Fale aí. É, rapaz. Vou falar pra você. Então, seguinte. Gente, eu tenho os equipamentos mesmo, só que tem um problema, rapaz. Nós usamos esse equipamento aí, como tem número de séries, essas paradas aí, entendeu? E é da loja, entendeu? Se eu usar, vai dar B.O. Você tá falando das armas lá. Falar das armas lá da loja, entendeu? Não pode usar as armas da loja. Se usar, vai dar problema pra mim, tá ligado? Tá, e a gente vai usar qual arma, então? Então, a gente precisa ver se a gente monta umas armas clandestinas aí, tá ligado? As armas ilegal mesmo aí, raspada, tudo raspado. Você vai arrumar, então, pra gente ir lá fazer o assalto? Nós temos que arrumar, pô. Nós temos que arrumar, tá ligado? Nós? Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Nós tem muita gente, ó. Viado, já é dois serviços. Você quer que a gente rouba um carro forte? Quer que a gente rouba arma também, pra roubar o carro forte? Pô, mas preciso ajudar vocês aí, tá ligado? Pô, mas dois serviços? Não, não, não quero não, viado. Se quiser, mano, a gente vai lá, tá ligado? No carro forte. Mas roubar arma, não vou roubar arma, não. A gente vai meter o pé, viado. Calma aí, não, não, não. Seguinte, seguinte então, seguinte então. Você fica 15%, pode ser? Do que a gente conseguir no carro forte. 15% tá tirado. Ô, Marmito, chega mais, chega mais aqui, chega mais aqui. Pera aí, rapidão. Qual foi? Eu nem tava pensando em receber dinheiro, viado. Eu só tava querendo fazer essa parada aí, pra poder pagar a dívida mesmo, tá ligado? De ele ter salvado nossa vida. Ele já tá começando a pagar, ele já tá querendo pagar dinheiro. Então já vai valer mais a pena, tá ligado? Pera aí. Aí, viado, 30%, viado. 30%, 30%. 30 é muito, 30 é muito. 20, 20. 20. 25, viado. 25% do dinheiro do carro forte. 25, 25. 25 não é fecha então, pode ser? Pode ser, mas aí, é 25 pra mim e 25 pro Marmita, beleza? Aí você me queima, mano, aí você me queima. Não, aí você vai ficar com 50, viado. A gente vai ficar com 25, cada um. É isso ou nada, tá ligado? Foda, foda. Vai, pô. Não, aí você vai fazer os esquemas, não vai conseguir as armas, então. Vou fazer os esquemas. Se você me der 25% e der 25% pro Marmita, tá fechado, Marmita? Tá fechado, bebê. Se você for fazer aí, mano, a gente vai, tá ligado? Tô ligado. Vai, vai, vai. Vai omitão, vai omitão. Vai ser um jeito, então. Me passa a localização desse negócio aí, mano, que a gente vai tentar ir lá, tá ligado? Demorou. Você liga aí, ó. Vou mandar logo aqui no seu. Demorou, demorou. Manda o meu número aí. Aí, ó. Deixa eu te falar. Ah. Pode ir com esse carro aí, cara? Pode, pode. Porque não tem carro não, velho. Só tem essa moto aí, sabe pilotar a moto? Não, mas não vai agora, não vai nem legal. Não sei muito bem não, hein. Não sei muito bem não, hein. Ué, mano, a gente tem que ir lá pegar as armas, né, doidão? Tem que pegar as armas lá, tá ligado? Ei, deixa eu te falar. Você não tem nem um fuzil, alguma coisa assim com numeração raspada não pra gente fazer essa missão aí? Senão a gente vai ter que voltar lá na favela, vai dar muito na cara, tá ligado? Bom, na verdade eu tenho um que é meu mesmo, sabe? Eu tenho um que é meu mesmo. Demorou, demorou, então. Tá bom sair, ele sem problema. Agora o negócio vai dar melhor. Beleza, então. Beleza, então. Vamos lá, marmito. Vamos lá. Ô, o deidão. Cuidado com essa moto, hein. Não, pode ficar, pode ficar sossegado. É do movimento. Cuidado com essa moto aí, velho. É roubada, você tem que esconder ela. Se a polícia te parar já era, velho. Beleza, velho, pode ficar suave. Olha o jipezão do cara, ô marmito. Olha isso aqui. Eita, caramba. Eita, pega. Pega. É o jipezão bolado, mano. Olha isso aqui. Louco, mano. Louco, louco. Tenta pular uma montanha aí, tu. Tá doida, pô. Eita, rapaz. Não, mas sai cortando tudo ali. Jipezão é assim, velho. Jipezão, tá pensando que... É, mas também não é pra abusar, não. Vamos meter o pé, mano. Que a gente tem que ir lá pegar esses dois fuzils e já ir direto lá pra esse lugar das armas aí, beleza? Demorou. Aí, ô marmito, na moral. A localização que ele passou é aqui na frente aqui, velho. Tá preparado aí? Caramba, já tô com a pistola engatilhada. Vou deixar aqui, mano, ó. Vai ser até ruim pra você sair aí. Eu vou deixar aqui no cantinho, porque é ali na frente. Sai por aqui mesmo. Isso. Aqui, chega mais, chega mais, chega mais. Essa fábrica aí, mano, ó. Tá que saber trancar na mão aí, tu? Ué, claro, né? O cara deu o fuzil pra gente, ô cara de doido. Esqueci no carro. Pega lá, pega lá, pega lá. Eita, mano, tem dois carinha ali, ó. Tem dois carinha ali. Tem dois, tem dois? Chega aqui, chega aqui pra você ver. Chega aqui pra você ver. Olha lá, tá vendo lá? Tô vendo. Tem uma moto e uma caminhonete, mano. Mas eu só tô vendo dois. Se for só dois, tá fácil, tá não? Já chega atirando já. É, é só matar. Eita, mano, os caras tão... Que isso, os caras tão treinando? Que porra é essa, velho? E eu, hein? Nossa ideia. Eu acho que é aquela caminhonete ali que tem as armas, mano. Porque eu não tô vendo nenhum caminhão, não tô vendo nada. Tá ligado? O que é aquele cara ali tá arrumando? Não sei, mano. Não sei. Eles montaram na moto. Eles vão meter o pé? Não sei. Fica atrás do mato, fica atrás do mato. Eita, mano. Ó, eles pararam ali. Pegaram a moto só pra andar isso. Entraram lá, entraram lá. Aí, vamos atrás deles. Vamos subir lá. Vamos ver se tem mais gente. Se não tiver, a gente passa esses dois e leva o caminhão embora. Na verdade, não. Vai ali na traseira daquele caminhão ali, ó. Daquela carretinha ali, ó. Como é que é o nome disso, caminhonete? Vê se as armas tão aí, viado. Tá aí, tá aí, tá aí. Tem arma até... Tá trancado, tá trancado, mano. O carro tá trancado. Acho que tá trancado. Eu vi eles apertando o alarme. Tem que pegar a chave, mano. Não, mas eu vi pelo vidrinho lá, viado. Esse carro aí, viado. Eu sei, mano. Tô falando que não dá pra gente ligar o carro, tá ligado? Esses carros novos assim, viado. Dá pra fazer ligação direta não, viado. É aqueles ligação-chave por presença, né? Exatamente. A gente tem que pegar a chave. Chega mais aqui. Chega mais aqui. Eita, tá aberto. Sobe devagar, viado. Não faz barulho que... Se tiver mais gente aí, nós estamos ferrados, viado. Jéssica, parança aí. O cara já colocou a cara aqui, mano. Tomou, tomou, tomou. Fica atento, fica atento, fica atento, fica atento, fica atento, mano. Aqui, ó. Tô vendo o outro aqui, ó. Tô vendo o outro aqui, ó. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, viado. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, ó. Ó, pode tirar, pode tirar, Marmita. Pode arregaçar esses caras aí, mano. Aqui é vidro pintado isso daqui. Tô ligado, mano. Aqui, ó, mas eu tô vindo aqui, ó. Caraca, mano, na moral, tinha mais gente aqui, velho. Os caras aí no chão, eu sou mal. Isso aqui é uma fábrica. Isso aqui é uma fábrica de costura? Que diabo é isso, Marmita? Vai, Marmita, vai de novo, cara. Tem mais aqui, deixa eu olhar aqui dentro aqui. Eita, caramba! Tem um monte de gente aqui, viado. Vai morrer! Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer, doidão. Tô de fuzil, doidão. Tô de fuzil M4 aqui, paciência. Tá ficando doido? É tu barra, doido! Calma aí, calma aí, Marmita. Calma aí, não bota a cara sem mão, viado. Vai ser tão bom, hein, velho. Ó, o doidão aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, me ajuda! Vai lá, vai lá naquele doidão de amarelo ali, ó. Vai naquele doidão de amarelo ali, ó. A chave tá com ele, ó. Vem aqui, Marmita. Aqui, ó. A chave tá com ele aqui, ó. É isso, doidão caída aí, ó. Vai ter volta. Já era, já era. Tem pistola aqui, velho. Tem pistola aqui, tem um monte de coisa aqui, viado. O que esses caras arrumavam? Tô escutando o voz de alguém, viado. Tem mais aqui, doido. É onde? Tem mais aí? Ai, que merda, mano. Sim, 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 sim. Tinha um carinha ali. Vai pra vala, mano. Essa moto aqui, essa caralho. Vai tirar, pode arrecassar essa moto ali, mano. Vambora, vambora, vambora. Vai britar. Eita! Explodiu, explodiu a moto? Explodiu a moto. Me dá chavei, me dá chavei, me dá chavei. Valeu, valeu, valeu. Pega o jeep lá do doidão lá, gente. Não pode deixar o jeep pra trás, não, viado. Caralho, doidão. Olha o tamanho dessa caminhonete. Aí sim, hein. Caraca, hein, doido. Foi até fácil, não foi não, marmita? Lógico que foi, pai. Vambora, vambora, vambora. Vambora que agora o doidão lá, agora é só assaltar o carro forte. O carro forte vai ser um pouco mais difícil, hein, mano. Foi mais fácil do que esperava. Então, o carro forte vai ser um pouco mais difícil, viado. Então vamos lá, vamos entregar essas armas aqui pro veiaco lá, mano. E vamos assaltar esse carro forte que nós vamos ficar ricos, doido. Cola comigo que é o poder, mano. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Cola comigo que é o poder, parceiro. Cola comigo que é o poder. Nós vamos dominar o mundo ainda, marmita. Nós vamos dominar o mundo, viado. Olha só o que eu tô te falando. Galera, esse aí foi o vídeo, mano. Então deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? E já sabe, né? Compartilhe pra dar aquela fortalecida. O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, mano. Os vídeos que saíram meio-dia e 15h30 estão muito da hora. Passem lá pra assistir, pra dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima.